Estouro Você não cumpre nada Se eu seguir no seu caminho chegarei Ganhou transforma-se, é isso? Bora! Vamos junto! Gostar mago do seu doce mel Mais mentira, dez palavras, entro no seu jogo Procurando água, só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Exorcendo o falso as Sinto que respiro Bora, bora, bora! Vem! 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 Se você me falar, eu tô acreditando bem Mentes tão bem Nada chega a imaginar E não quer Que me ama de verdade Você mente tão bem Você é, você é o coach, bebê Vê se entregar pra mim Como a primeira vez Foi delirar esse amor Sentir o meu calor Foi me pertencer Sou pássaro de fogo E cantar teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar do peito louco Quero seu amor O dinheiro A potência dos paridões Minha alma brilha a gente Coração independente Por você corre perigo A loja é próspera, menino Tô afim dos teus segredos Dizia o teu sossego Se bem mais Que bons amigos Não diga que não Não negue a você O novo amor Tua nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Coxa e mexe Bora, 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 bora Tô longe do céu Serei o seu sossego Serei o seu sossego Nas asas do sonho Toma o teu coração Permita-se em si Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entrega pra mim A rocha, bebê Basta, bora Eu não me imaginava Só sem você Eu venho querer O amor pra sempre Só esses cabelos pretos me fazem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse Você iria te ventar Em forma de um anjo Mas ainda iria te amar Eu respiro Você Você não sabe o quanto Eu te quero ver E te fazer a minha Mítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Aqui no Daqui a pouco Viu, meu lindo Quero eternizar você Na minha história Forte, mexe e mexe Se você não existisse Eu te quero ver Eu não me imaginava Eu não me imaginava Viu, meu lindo Mas você não sabe o quanto eu te quero bem Vai fazer uma comigo, viu? Vamos fazer a do CD, a do CD Não, calma, você está Bora Vou lhe buscar, vou levar o microfone onde você estiver Já foi, já foi, já foi Que que é, que é, que é A rocha, mamãe Que que é isso, menino O sozinho tem o alma magoar Vida triste, abandonar Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa lá Vive com Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Só olhos e paixões que a gente sempre quis ver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio Vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor que diz a lenda da canção Mas em mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções falam de amor e de prazer Todas as canções Todas as canções que a gente sempre quis ver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio Vai insistir Vai me fazer chorar Joga Acho que eu não fico mais bonita sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que desalenta da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sim e também está na solidão Acho que é melhor te procurar Joga, joga bebê, bora! A voz, a voz, a voz Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Meu querido, estamos juntos Estão sozinho na desilusão A terceira que eu fiz Vou deixar você O caminhão transforma e se embora Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer do amor que me deu Música Re-vanar Mal chance o зас O acnemor Mas eu perdão, foi feito para quem sabe dar A potência dos baridões Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Já combina em breve, viu? Bora! Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Bora! Bate-bo-no Bate-bo-no Carte-bo-no Bate-bo-no Bate-bo-no Que bom rever você, meu amor Bate-bo. Que bom sentir você perto de mim E manda, bora, bora, bora Bate o daná O agra menor Que, 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 que é isso, bebê Jumbo, jumbo, jumbo De novela O nosso amor cedo ao fim Como a cena de novela Eu vi na TV Todas imagens Cada cena de amor Que eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi toda irregressiva Para o fim da nossa história De amor Intervalo de paixões Só que mal queimou Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o resto Da luz da Eu sofri por esse amor Eu sofri por esse amor Joga! Itaú Sibir Selecionou o estúdio do amor Tomada 1 Foi um momento incessivo Que perdi você E se inscrevi E se inscrevi Me fez umas flágrimas Selecionou o estúdio do amor Tomada 2 Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou Naquele nosso amor Foi assim que eu decorei o resto do amor Só minhas asas Faz o amor Faz o amor Alô, Mauro Vieira Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo Era pra se abraçar Você com laque no cabelo E o vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Seis que fazia Eu tinha certeza Que no fim do baile Da minha lambreira Aquele broto bonito Ia me abraçar E quando a orquestra tocava A beija me monte Eu lhe abraçava Olhava seu bicho E tudo cortetes Querendo pular Eu todo cheiroso Alacastem Você é a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel De um homem terrino Só pra te guardar Ítalo Cibias E tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Da minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo Um abraço Minha mão Tua mão Com medo Com medo Que o velho Podesse acordar A pirula já existia Mas nem se falava Pois muitos conselhos Que tua mãe te dava Muitos que dizia Só depois que casar Tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Da minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Tudo que a gente dançava Era três, quatro colas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Da minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desse olhos negrão Desse teu sorriso Branco feito leve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca Eita, dê um banho na mulher aqui Tô com saudade Dessa cara linda E pedindo o fim Que é só mais um segundo Tô feito o mato Desejando a chuva Tô com a fia Esperando o sol Eu tô carente Calma gente Eu peço a treta Um beijo sem paixão De outra lado Agora trazer Viva sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor Que vibra Doa poesia Em forma de Agora por favor Bora, bora Eita, lucidez Sem passar Sou cançador Você cança Zero, 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 zero Vai Eu sou lindão Me abraça Joga, joga, joga Você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Saiba que o homem Apaixonado Não sente fome Só sente sede Bebê Só você Bora Que que é isso Feliz aniversário Meu querido Deus te abençoe Bora Vim pôr em muito Pra te encontrar Agora eu quero Só você Meu jeito todo Especial de ser Fico louco Por você Bora Se abraça Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa De encontro ao teu Será Bora, toma a dose E quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir pondo lá na emoção Descer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você E só você E só você Mais um, 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 bora Bora de refém, bora de refém, bora bebê Pra tomar mais um, mais um, mais uma Pela noite o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Quer te ver chegar, com a pele bronzeada e a boca vermelha Esse sorrisão de orelha a orelha vai me voltando lá Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte do amor Cozado de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo, amanhã vai ter Agora, por favor, bora, show! Ai, show! Quando você é Italo Cidias E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra cantar E foi ficando A gente só saiu pra cantar A gente só saiu pra cantar Café Bora, bebê! Poxa, menino! Viajado, sexo! Bora! Essa canção é especialmente pra meu querido Gato Preto Bora, gato! Alô, meu querido Guilherme! Esperado Entro em deserto te encontrei Não imaginava ser assim Que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol Queimava minha paz Quando você chegou Não sabe Não sabe O bem que me faz Na sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhada em você Vivo mergulhada em você Te amo Te amo Pra valer Pra valer Lembre-se de não esquecer Um abraço a minha querida Rafaela Rodrigues Somo sal dos campos Lúcida Ítalo Lúcida Lúcida O bem que me faz a sombra desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Um abraço a minha galera de Feira de Sordana Somos o salvo dos campos Conceição da Feira Riaxão do Jacuípe Conceição do Jacuípe Meu povo de Ancoeira Alô Ipirá Alô Vitória da Conquista Meu povo de Itaberaba Prepara os currículos Alô Irará Mais um que machuca Mais um que machuca Mais um que machuca Riaxão do Jacuípe Eu jurei pra mim Que nunca mais seria amar ninguém Que se a casa me envolvesse Só seria Capelo fácil Que jamais se devolvou Queria acreditar de novo Que ninguém teria nada Entre meus sentimentos Bora, bora! Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Da bolsa de mim Por eu ter me machucado Mas quase que perdi A doçura se alvaja De seus abraços O amor mais do que já conheci Você foi uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Estourou, bebê Bora! Quero ir bem mais Desse nosso amor profundo A potência dos paredões Juntos quero, amor, adoro Coisa mais Ainda no mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Na bolsa de mim Onde eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura se alvaja De seus abraços Amor mais do que já conheci A rocha, bebê Para isso, meu lindo O que é que é isso, bebê? Mais uma, mais uma, mais uma Bora! Vai judiar, vai judiar, vai judiar Joga, bebê, bora! Essa é pra tomar cachaça Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas, de te dar meu coração Eu confesso só que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu jamais estou me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Joga, bebê E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências De sassão das evidências Mas só que eu me vejo fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Joga, bebê Eu já estou me defendo de você Mas depois me entendo Mas tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências Distançando as evidências Mas só quer viver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você... A rocha Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Jajá Jajá Lusáques Bora Joga bebê Bora Todo lado do homem aí Eu vou tomar um agora Bora O camelô Bebê Apaixonado Bora Tudo começou na estação Jorida 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 Eu tomei um ônibus Aí tem isso, isso, isso Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Vê na janela Você me olhou Vê na janela Você sorriu Vá que bebê, vá que bebê Vai bebê, vamos lá Vivendo aqui você saudou Estourou, estourou, bora Vivendo aqui você saudou Vem aqui, bora, 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 bora Vou pra casa que preciso dele Deus te abençoe, meu querido Vem pensar em você Já são dez, já sei Dois, coito e meia tenho que trabalhar Na estação Bora, nega, bora Vem pra janela Comece a procurar Vem na janela Meu sorriso e meu olhar se encontrei Amor de Buzum é assim, assim, já vem Amor de Buzum é assim, vou final feliz Amor de Buzum é assim, assim, já vem Amor de Buzum Degrau na escada, degrau na escada, degrau na escada Bora, 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 bora O Camelone Apaixonado, ó Mais uma pra judiar, aí eu tô morto, aí eu tô morto, bora Bora, Buzum Tô entro em bola, a mar na poça Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a tua Arreta, te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudade, mas você não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma aposta Tô indo embora Joga Mas eu sempre quando quando vejo eu já tô lendo No seu corpo suado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado Pelado, pelado A rocha, a rocha Ítalo Cibias Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre quando quando vejo eu já tô lendo Quando vejo eu já tô lendo Quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos, seus caixões A gente se entende pelado A gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Isso, bebê Isso, bebê A gente se entende pelado E chora na licença Beijo velho quente Num filme de romance De sacerdamente Mas não na frente de quem Agora, por favor, canta, bora Canta, bora, atira a voz Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Marrose, bora Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Bora, velho, bom! Minha rosa é estourado Me chora na licença Eu te olho quente Num filme de romance De sacerdamente Mas não na frente de quem Não traiu Tamo junto, meu lindo Tamo junto, bom! Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela A voz é a mim A voz é a mim A voz é a mim Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Eu não deu em casa Eu não deu em casa Eu não deu em casa Você riu Tudo aconteceu Não foi nada mais Eu negra ou na escada Pensamento Absurdo Agora Caiu o meu mundo E aí? Ainda estou sentindo Se você que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E saber mais se alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém queira vem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conserto Bora Pensamento Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a fada de Se você que não tem jeito Eu tenho simples A gente vai fazer um aqui agora Vai cantar E sabe mais se alguém Que queira tudo aquilo Vai, Cristian, bora E saiba dar valor ao meu amor E que ninguém queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo 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 E sabe mais se alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém queira bem Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança apaga tudo Que a gente construiu Depois da traição Esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez que me fez chorar Melhor deixarmos tudo no mim estar Todo mundo quer, não adianta a dois brigar Eu sei que seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai voltar por mim Sei da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim E desse jeito é ruim pra mim Sei da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Sei desse jeito é ruim pra mim Imagine Music Para a gente e para a Ney Alô, Rafaela Vieira Bruno Leal Produções Não deixamos tudo como está Como está Todo mundo quer, não adianta a dois brigar Eu sei que seu jeito sempre foi assim Eu sei que seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Será minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Se desse jeito é ruim pra mim Vai ser uma topa, essa boa, bora Quando você me quiser Quando resolver Alvinho, um beijo, meu lindo, bora Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já já abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar de quem não quer De quem não vive Estourou, bora O meu pensamento é ser devolvido Merecer seus olhos e dozendo Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Arrocha e mexe, bora bebê, bora Quando você me grita Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Acredita Ítalo Cibia Será que eu vou, não sei Já já abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar de quem não quer De quem não vive Bora aqui, não bora, tá indo Bora O meu pensamento é ser devolvido Merecer seus olhos e dozendo Toda manhã Rocha, mamãe Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Arrocha, menino! Mais uma, mais uma boa Mais uma boa, mais uma boa, bora! Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Canal Arrocha aí Bora, bora, bora! Eu não sabia que a gente separa Caminhão, transforma-se, bora! Medo criança Com medo da ex Mascotinho, um beijo, meu lindo! Eu tô com frio Em me aquecer Estou sozinho Não aguenta a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe Bora! Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Bora! Use a pulse A um coach Bora! Bora, meu querido Ayrton Pega na Jacobina Bora! Quando você me deixou Desafou Quando você me deixou Ao meu mundo, não chore não Não chore não, bora! Eu não sabia que esse pareça não faz um Ita, lucidão Morrendo da escuridão Amorzinha, beijo! Vem aquecer Estou sozinho Não aguenta a solidão Doutor Saldane, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe Amor, não me deixe Amor, não me deixe assim Bora! Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu Eu tô Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Bora! Rocha, menina! Rocha, menina! Pilata Produções! Chiquinho Produções de Virar! Você tá me pedindo Pra eu não divulgar Que a família e amigos um real motivo da gente largar E florou de joelho Pra não te difamar Mas na hora da boca a vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim Não pensou na gente Esperou eu descobrir Pra dizer que se arrependi Combinado Pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar Pra duas pessoas Que sempre saiu Que seu amor afaga o mundo Pra Deus e o mundo Pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Alô, vai, ó, santo da chegada! Alô, santo da chegada! Alô, santo da chegada! Alô, santo da rocha, vídeo! E florou de joelho Pra não te difamar Mas na hora da boca a vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim Não pensou na gente Esperou eu descobrir Pra dizer que se arrependi Combinado Pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar Pra duas pessoas Que sempre saiu Que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo Pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Só vou contar Pra duas pessoas Que sempre saiu Que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo vai saber de tudo Eu tô aqui Pegando o caderno, eu te amo O que você falou Eu quero com isso aí sempre O que você gastou Do saco de lixo Pra jantar lá fora Eu quero e não levar Já gastei, ganho cinco Pra escuribuar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Ascuração, bora, bora Saudade sem vida na cesta O que sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sem vida na cesta O que sei que vai sair certeza E que bora, Bárbara, Dúnis, olha Eu continuo aqui na mesa Beijo, minha querida Tamo junto Ítalo, Cibê Eu tô aqui Pegando o caderno, eu te amo O que você falou Juntando coisas simples Que você gastou Do saco de lixo Pra jantar lá fora Eu quero e não levar Já gastei, ganho cinco Pra escuribuar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Ascuração, coração, bora Saudade sem vida na cesta E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha mocheça Agora vem aqui agora Agora vem Repare minha banda Eu quero e não levar Tentando me convencer Tentando me convencer Peço, paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou, valeu pra mim Seu beijo, eu fico ruim assim do nada Frequentemente comparar seu índice comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha algo que alguém você negou Chegou na parte principal E daí o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito E daí o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Bora! A potência dos baridões Hoje mexe, busca nova! Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha algo que alguém você negou Chegou na parte principal Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito E daí o levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Imagine, produções Olha as promoções E fale, venha, vando aí Segura, 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 segura Oh, menino! Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Ser minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brilhe o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que tem Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo tanto Alô, meu querido Lúdice Gusmão Bora, boneco! Alô, Jefio! O Barbeiro dos Artistas Vitória da Conquista Jão, menino! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brilhe o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que tem Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Imagina a música Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, eu tô mar Olha o suído dentro da minha Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, eu tô mar Me dá o cu, eu tô mar Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu Puxando o salinho Puxando o salinho Puxando o salinho Puxando o salinho Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há errado com você Puxando o salinho Puxando o salinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.